Fala pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou Marcelo e estamos de volta com Astroneer. Eu dei uma olhada nas dicas que vocês deram aí nos comentários e vamos de fato começar a fazer essa base aqui funcionar. Eu estava olhando lá as dicas lá, o pessoal falou que a base, o abrigo aqui proporciona energia solar, né? E que o... Ah, tem os painelzinhos ali em cima, é verdade! Olha aí, ó! Olha aí, tem os painelzinhos solar ali em cima. E que o oxigenador é melhor colocar ele aqui dentro, né? Opa! Cadê? Ué! Aí! Aí eu fico com a mesa livre, certo? Beleza! Também deram dicas de que esses detritos aqui eu posso depois usar pra... É... Pra... Fazer outros materiais, né? Eu posso quebrar eles, né? Igual no Rio World, né? Você pega lá os pedaços de aço lá e fabrica outros materiais. O que que eu vou fazer? O que é isso aqui? Ah, foi onde eu fui aquela hora, né? É verdade, eu fui lá, mas eu... Eu preciso fazer... Eu preciso ir atrás de resina, pra começar, né? Atrás de resina, o pessoal tá deixando dicas aí, eu me tornei um noob no jogo, né? Eu era um expert no jogo, mas um ano sem jogar, todas as coisas que aconteceram... É... Vamos ver, o que que eu preciso aqui? Eu preciso fazer... Cadê? Recipiente, eu preciso disso aqui, ó! Pra fazer o recipiente eu preciso de resina. É, eu preciso de resina mesmo, eu tava procurando resina no final do episódio passado, mas eu não consegui encontrar, vamos ver se eu... Deixa eu pegar a arminha aqui... Aqui, resina, pô! Tá cego! Não, quero mais! Quero mais! Antigamente escavava mais rápido, não sei se depois vai ter alguma atualização pra arma, mas a arma escavava mais rápido antes. Pegar umas resina aqui, resina é muito importante. E aí, eu sou da época que a resina era a que construía a base. Ok, deixa eu ver se já dá pra fazer o recipiente já, pra gente começar a fazer alteração de terreno. Nossa, agora tem muito mais recurso! Olha isso! Acabando o oxigênio, mas tá aqui atrás já, meu... Meu cordãozinho. Ok, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na mochila. Recipiente. Recipiente... Arma... Acho que é assim, né? Fazer mais um... Pra gente poder fazer a alteração dos terrenos. Será que dois é o suficiente? Deixa eu ver agora. Vamos ver... Pegando o material. Vamos ver se agora tá liberado aqui pra fazer... Ah, agora sim! Agora eu posso planar terreno. E posso levantar terreno. Ótimo! Beleza! Perfeito! Era isso que eu queria. Então a primeira parte tá feita. Deixa eu... Onde eu tava pegando resina mesmo, né? É aqui. Pra cá, né? Colocar um cordão aqui. E um cordão aqui. Pegar mais resina. Resina é sempre bom. Eu tava dando uma olhada na wiki do jogo. Vi lá que tem novos planetas. Também essa parte do... É configurável, né? A parte do... Do astronauta aqui. Eu não lembro onde que é. Ah, tá aqui. É o tab. Pra fazer as pesquisas aqui. Eu tenho... Bati no microfone aqui de novo. Desculpa aí. 428 bytes eu tenho. Eu tenho que fazer as pesquisas. Eu preciso de 1600 bytes pra fazer o tanque de oxigênio. Preciso de 500 bytes pra pesquisar o painel solar pequeno. Tá, eu preciso juntar a pesquisa. Eu tenho resina agora. Eu tenho bastante composto também na base. A impressora tem que ficar aqui, né? Vamos ver o que eu posso fazer na impressora. Vai examinado aqui. Plataforma grande. Eu já tenho a plataforma, né? De dois compostos pra fazer a câmara de pesquisa. Eu tenho resina, tá? Composto. É o F que vai direto pra mochila. Beleza. Plataforma grande. Câmara de pesquisa. Isso ficou muito legal, cara. Esqueminha de impressora 3D. Ficou muito bacana. E ela vai imprimindo. Muito bom. Isso aqui ficou muito legal. Não ficou perfeito, né? Mas ficou muito bom. Antigamente era muito estranho. Antigamente. Caramba, mas tá meio demorado, né? Vai gastar tudo isso aqui pra terminar? Eu preciso fazer mais um... Mais uma mesa, né? Preciso da mesa pra... Onde eu vejo como é que tá a carga da bateria? Acho que é aqui, não é? Isso aqui. Mas ele fica pegando energia solar mesmo à noite? Aí ficou meio estranho, né? Que aí eu vou conseguir pesquisar esses troços aqui. Beleza. Eita, eita. Tem quantos espaços embaixo disso aqui? Caramba, eu acho que essa mesa aqui normal não vai dar não. Tá, acho que tem que ser essa plataforma aqui. Eu não posso imprimir porque tem coisa na frente. F Bataforma grande Parou por quê? Acabou a energia? Acabou a energia, né? Deixa eu ver se eu... Isso aqui tá gerando energia, né? Tá, é isso mesmo. Vou pegar a mão um pouco aqui. É o... O orgânico... Gera energia. Vou pegar o orgânico aqui. Preciso fazer umas baterias também. Terminou já. Ih, eu não posso mais tirar o... O orgânico depois que põe... É... Fica aí, mano. Aí. Vamos abrir esse troço aqui. Agora sim, hein? Agora sim, hein? Ligar esse troço aqui. E agora eu posso... Ver o que eu tenho disponível aqui pra pesquisar. Tem que colocar o negócio em cima. Gasta energia, né? Examinar. F. Pesquisa itens... É sete minutos e meio? É isso mesmo? 360 bytes. 14 bytes por minuto? É isso? Ixi, é demorado. Tá, vamos atrás de mais resina, então. É um negócio que eu adorava fazer nesse jogo. Opa, peraí que eu tô com cheio de composto aqui na mochila. De... Composto não. Orgânico. Coisas aqui que eu não vou usar. Isso aqui é uma célula de energia. Isso aqui, o que que é? Carregador... Gerador pequeno. Ah, tá. Eu posso usar pra fazer energia... Mais resina aqui. Deixa aqui. E deixa eu fazer mais... Um sequência de cordão. Conjunto de conectores. Beleza. Ótimo. Enquanto isso, a pesquisa vai rolando lá. Já vai ficando pra mim disponível os bytes? Não, né? Tem que esperar terminar, eu acho. 437. É, não tá disponível ainda não. Tem que esperar acabar. Ok, vamos... Beleza, tá funcionando agora, hein? Não, porque eu tô pegando orgânico. Fecha mais um logo. Aí. Aí. Fazer um negócio que eu adorava fazer. Que era isso aqui, ó. Pegar uma linha reta de uma montanha aqui. Iniciar a exploração. Ó, mais composto... Caramba, mano. Devia ter um negócio que colocasse automático, né? O conector conforme... Você acabando o caminho. Ó, mais composto aqui, ó. O que é isso aqui? Pesquisa? Eita! Preciso até uma conquista. Tá, a montanha tá em linha reta ali pra mim. Eu vou... Iniciar o meu projeto por aqui, então. Eita, aqui é mais pesado o terreno, hein? É mesmo, ó. Tem um material mais duro agora. Ah, não tinha isso antes. Então aqui eu mantenho... Opa, aqui. Não pegou aqui, não. Pera aí. Nossa, como é ruim a câmera. Não pegou? Ah, esse cordão aqui caiu. Aí. Vamos iniciar a nossa... Nossa exploração. Adorava fazer isso. Sair sem rumo. E achar umas cavernas muito loucas. Um pouquinho mais depois. Ok. Opa, chegamos em alguma coisa aqui. Aí, agora sim. Aí. Boa, chama a caverna. Antes de continuar a exploração, deixa eu voltar lá na base. Terminou a pesquisa? Aumentou o tempo? Ali é pra cancelar. Pressione o botão para cancelar a pesquisa. A amostra não será destruída. Tá, deixa rolando aí. Como é que tá aqui? 504, 505. Ah, tá. Agora eu tô aumentando aqui. Hum. Eu não sei o que eu tenho que pesquisar, mas... Temos filtros. Recipiente eu já tenho. Oxigenador portátil. Isso aí seria interessante. 8 mil bytes. Nossa. Deixa quieto. Girador pequeno. Solar, turbina eólica. Sola de energia. Eu tenho uma, né? Bateria pequena. Sensores. O que mais? A broca? Opa! Ah, isso aqui é pra usar no... No carrinho, né? Mil bytes. Segunda broca. Caramba, tem um monte de coisa. Precisa de diamante. Hum. Você deve estar fundo no planeta, hein? O que é isso aqui? É por tamanho? É por tamanho. Abrigo. Caramba. Plástico e silicone. Ixi, esses materiais aí são novos. Pra mim, né? Painel solar. 5 mil. Cara, eu preciso de muita, muita ciência. O louco. Tá, deixa a pesquisa rolando. O ideal seria ter mais um painel de pesquisa, né? Deixa eu ver aqui. Posso tirar isso aqui do lugar? Porque eu tô conectado, eu não consigo. É mais fácil eu tirar a impressora daqui. Pera aí. Vou dar uma acertada nesse terreno aqui. Tá muito desnivelado. Começar a ganhar espaço aqui. Aí, boa. Deixa eu desconectar esse cabo aqui. Tá muito bagunçado essa base aqui. Nossa, a câmera tá bem ruimzinha. Não tem como virar isso aqui. Ah, tem. Pera aí que eu vi aqui virando. Como é que eu virei? Ah, é o C. V vira pra um lado, V vira pro outro. Não, assim ainda ficou meio torto, né? Até onde esse cabo vai? Só vai até aqui, só, mano. Ai, difícil, difícil. Então tá, vamos virar isso aqui. Beleza. Tem muita coisa nova pra mim. Eu não tenho resina. Câmara de pesquisa. Eu tenho que fazer outra câmera de pesquisa e outra plataforma grande. Então eu preciso de mais composto e resina. O que tem pra imprimir é isso aqui mesmo. Vamos lá. Vou pegar mais resina. Resina é aqui. Será que tem muita ainda aqui? Sei que o jogo tá bem generoso em termos de recurso agora. Ele deixa apontado o que é que tem no local, né? Quando passa em cima ele aponta que tem o recurso, mas não escreve qual que é o recurso. Você tem que saber pelo... Bastante resina. E mais alguma coisa ali embaixo, ali, ó. É uma caverna. Acabou? Acabou nada. Aí, ó. O bom e velho extrativismo mineral. Vamos, vamos. Nada como a humanidade chegar em um planeta que demorou bilhões de anos pra criar esse sistema e detonar tudo em alguns segundos. Qual a humanidade tem esse poder? Não! É uma caverna mesmo! Ok, subindo. Eu tô sem oxigênio. Pronto, oxigênio de novo. Duas cavernas agora, então, pra explorar. Agora eu tô cheio de resina. Vem pra cá. Vamos imprimir. Mais um painel. E mais uma impressora. Que eu quero pegar mais... Quero dar aquela acumulada boa no... De ciência. Eu já vi que vou precisar de muita ciência. Impressora grande? Ah, tem outra impressora. Tá. Uma impressora imprime a outra. Beleza. Faz sentido. Plataforma grande. Hum, a posição que ela tá, não dá pra imprimir. Tá virada pro lado ao contrário. Pera aí. Pira o cabo aí. Pira ela. Pega o cabo de volta. Aí. Plataforma grande. Imprimir. Ok. Tá imprimindo mais uma plataforma. Eu preciso de composto. O composto eu tinha achado, mas... Ali. Será que eu passei os... Os tubos, os... Os negocinhos ali, bem em cima de onde tá o composto, né? Olha lá. Vai desconectar. Tá boa? Só porque eu tava elogiando que tinha... Material demais. Ah, tá aqui. Tem mais ali, ó. Eu tô curioso pra saber se tem uma arminha melhor. Porque agora tem materiais mais duros, né? Vamos lá. Tá imprimindo ainda a plataforma. Então agora eu tenho composto. Onde mais eu tenho composto? Eu tinha um monte aqui. Mas acho que eu gastei tudo mesmo. É... Eu preciso de uma fundição, né? Eu não vi onde faz a fundição. Deixa eu ver se eu já tenho ela pesquisada. Esse aqui é o que eu tenho pesquisado. Sinal. Luz de trabalho. Embalador. Esse aqui pra mim é novidade. Precisa de grafite. Isso aqui de oxigênio. Oxigênio portátil. Gerador de energia, tá? Turbina, célula, bateria. De 1500 bytes. Sensores. Caramba, muita coisa. Modificador de velocidade. Acho que eu tenho que ver isso aqui na Wiki pra saber o que ele faz. Mas pode ser da arma, hein? Pode ser da arma. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos aproveitar aí já. Astropedia. Eu falei Wiki, mas é Astropedia. Construções de base, criando, pesquisar energia. Planetas, recursos. Não, aqui só tá mostrando... É, não. Aqui só mostra só o basicão mesmo. É, é isso aqui. Nossa, quanto material. Amônia, astrônio, argila. Ah, ganhei até uma conquista. Tungstenio, zinco. Nossa, quanta coisa nova. Argônio. Ah, tem os gases agora. Beleza. Isso é tudo novidade. Planeta. Esse é onde a gente tá, né? Silva. Dificuldade fácil. Tesouro. Dificuldade... Vou pra Amita. Calidor, média. Vessania, média. Novos, média. Energia. Sol forte, vento forte. Planetas inóspitos, né? Glácio. Esse é geladão. O nome já diz tudo. Atrox. Caramba, muita coisa nova, cara. Bacana. Ah, dá pra mudar. Ah, ganhei mais uma conquista. Tem que pegar uma roupa mais... Ah, essa preta aqui ficou legal. Ó, que chique. Beleza. Então, a gente continua no próximo episódio. Continuar as pesquisas, né? Ficou atrás de mais material de pesquisa. Tem muita coisa pra fazer agora no jogo. Nossa, comparado como era antes, tem muita coisa no jogo. Então, a gente se vê no próximo episódio. Aguardo as dicas de vocês aí. Tá? As primeiras dicas já foram bem úteis. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau.